Boa noite, noite de 16 de abril para mais uma curiosidade bíblica e essa é a curiosidade de número 106. Você sabia, nós estamos vendo curiosidades teológicas e você sabia que o livro de Apocalipse contrasta também e se assemelha muito com o livro de Gênesis. Vamos ver esses contrastes e semelhança. Em Gênesis, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1. Em Apocalipse, Deus faz novo céu e nova terra. Em Gênesis, Deus chamou o ajuntamento das águas mar. No Apocalipse, o mar já não existe. Apocalipse 21.1. Em Gênesis, Deus chamou as trevas noite. No Apocalipse, não haverá mais noite. Apocalipse 21.5. Em Gênesis, Deus faz aparecer o sol e a lua. No Apocalipse, não necessita nem de sol, nem de lua. Apocalipse 21.23. Em Gênesis, Deus disse, no dia em que dela comer, se morrerá. No Apocalipse, Deus disse, não haverá mais morte. Apocalipse 21.4. Em Gênesis, a mulher foi castigada com a multiplicação das dores. No Apocalipse, não há mais dor. Em Gênesis, a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. No Apocalipse, não haverá mais maldição. Apocalipse 22.3. Em Gênesis, a antiga serpente, o diabo, aparece como enganador da humanidade. No Apocalipse, a antiga serpente, que se chama diabo, desaparecerá para sempre. Em Gênesis, o homem foi afastado da árvore da vida. No Apocalipse, o homem é aproximado da árvore da vida. Em Gênesis, o homem foi proibido de comer do fruto da árvore da vida. No Apocalipse, o homem vai poder comer do fruto da árvore da vida. Apocalipse 2.7. Em Gênesis, o homem foi expulso da presença de Deus. No Apocalipse, o homem verá a face de Deus. Em Gênesis, a primeira habitação do homem foi um jardim à beira de um rio. No Apocalipse, a eterna habitação do homem redimido será junto a um rio que corre para sempre do trono de Deus. Em Gênesis, Abraão aguardava a cidade da qual Deus é o arquiteto edificador. No Apocalipse, Deus apresenta a cidade santa, Nova Jerusalém, que desce do céu. Em Gênesis, ocorre o casamento do primeiro Adão. No Apocalipse, ocorre o casamento do segundo Adão. Em Gênesis, Abraão ficou de luto pela morte de sua esposa, Sara, tendo chorado e pranteado por ela. Gênesis 23.1.4. No Apocalipse, não haverá mais luto nem pranto. Apocalipse 21.4. Em Gênesis, José chorou a morte de seu pai, Jacó, durante sete dias. No Apocalipse, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Em Gênesis, aconteceram as primeiras coisas. O primeiro casamento, o primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro nascimento. No Apocalipse, as primeiras coisas passaram. Em Gênesis, Babel foi o primeiro projeto humano contra Deus. No Apocalipse, Babilônia será o último projeto humano contra Deus, que mais uma vez será frustrada. Apocalipse 17.18. Em Gênesis, todas as tribos e nações foram dispersas por toda a terra. No Apocalipse, todas as tribos, povos, línguas e nações são ajuntadas diante do trono de Deus e do cordeiro. Apocalipse 7.9. Em Gênesis, o Senhor Deus é o alfa, o princípio e o primeiro. No Apocalipse, o Senhor Deus é o ômega, o fim e o último. Que maravilha. Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Todos os dias nós colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade, à tarde para a noite, um verso por dia e à noite. Uma curiosidade bíblica. Que Deus te abençoe. Subscreva o nosso canal e divulgue esse canal. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Boa noite.